Olá, salve, salve! Mais um Radar entrando no ar em nossas vidas, o programa de todas as tribos, aqui na TV de todos os gaúchos. Tu está ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também a internet. Quer saber como? Digita tve.com.br no teu navegador, clica na aba TVE ao vivo e pronto! Tu pode nos assistir em qualquer lugar deste planeta, basta, é claro, cuidar do fuso horário. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a quarta amostra sustentável que rola neste fim de aqui em Porto Alegre. No quadro Seleção, cinco filmes que vão passar na amostra Fantaspoa Revisitado. E para fazer o som nosso de cada tarde, estão aqui no estúdio com a gente os guris da Catales. É tudo com eles, som na caixa! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E impera uma dezena de implacáveis homens. Nessa terra em que a lei do mais forte é a regra, um anão ameaça esse regime constituído à base de sangue e medo. A voz de seu mestre é a voz de seu mestre é uma coprodução de cinco países, Canadá, Hungria, França, Suécia e Estados Unidos. Na história, um jornalista húngaro inicia uma jornada rumo aos Estados Unidos na esperança de encontrar seu pai, um cientista que desapareceu nos anos 70, enquanto trabalhava num projeto militar ultra-secreto que examinava vozes vindas do espaço sideral. Em algumas horas, três homens são mortos em Londres e todos têm o mesmo nome, Ben Lick. A Scott Lanhar decide reunir e manter todos os Ben Licks localizados em Londres para protegê-los, até descobrir quem está cometendo os homicídios e qual é a razão dos crimes. Matem Ben Lick é um thriller de comédia com produção Reino Unido e França e tem direção do francês Ervan Marinopoulos. O português Fernando Ali dirige Mutante Blast, seu longa de estreia. No argumento está Maria, uma soldada destemida, e TS-347, um homem com força sobre-humana, que são perseguidos por um grupo militar responsável por experiências que resultaram num apocalipse zumbi. Junto a Pedro, um homem sem ambição e com muita ressaca, eles vão tentar escapar com vida. No filme argentino, você não sabe com quem está falando, do diretor Demian Rugna, Juan tem 26 anos e trabalha distribuindo panfletos de uma oficina de origem duvidosa. Um belo dia, quando está se livrando do material num aparente terreno baldio, Juan conhece Romano, e os dois começam a bolar um plano para matar um chefe da máfia e tomar seu dinheiro. E neste sábado, no campus Porto Alegre da Unicinos, rola mais uma edição da Mostra Sustentável. Com exposição de moda, produtos sustentáveis, oficinas de arte, desfile, o evento chega à sua quarta edição. E para falar um pouco a respeito, estão conosco a Alessandra Fraga, presidente da Federação Internacional de Mulheres Empreendedoras de Porto Alegre, que organiza a iniciativa, e a Natália Guaço, diretora do BRIC de Desapegos. Tudo bem, gurias? Bem-vindas ao Radar. Tudo bom. É muito corrente a expressão homem de negócios, como se as mulheres não fossem empreendedoras. Eu gostaria de saber de vocês qual é o perfil das mulheres de negócios associadas à business professional woman. Isso. A BPW, na verdade, ela está com um perfil de mulheres jovens, mas é para todas as mulheres, na verdade. É dos 18 aos 70, 80, então todas as mulheres são bem-vindas, né? E são realmente o nosso perfil mulheres empreendedoras com seus negócios, mas temos executivas, temos mulheres de todas as áreas. Ela abrange todas as áreas. E qual o objetivo? Qual o objetivo da Mostra Sustentável? Na verdade, a Mostra, a gente começou já em 2016, com essa ideia. Como a BPW tem como propósito a capacitação das mulheres, mas a gente tem alguns pilares também, um deles é a sustentabilidade. Nós queremos levar esse conteúdo e conhecimento para as pessoas mesmo, para o maior número de pessoas que a gente conseguir atingir. E essa quarta Mostra, ela está repaginada, né? Exato. A Natália entra. Passou um balanço para a gente aí das outras edições, né? O que que muda, né? Em relação às outras? Que novidades essa aí traz? Acho que essa quarta edição, a novidade é ter a parceria do Brick Desapegos. Exatamente. Que a gente já vem sendo parceiras, desde o ano passado, com a feira Human Power, que vai ser dia 24 de agosto, já fazendo a chamada. Já faz o meu chão. O Brick Desapegos é uma feira de moda sustentável, né? Então, a gente entra na parceria para ajudar a organizar a feira, enfim, unir forças para fazer esse evento, que vai ser bem legal. Exatamente. Na verdade, antes a gente construía todo o evento e realizava. Aí, como a gente quis crescer esse evento, trazer mais ou menos uma média de mil pessoas, né, Natália? Aí nós fizemos a parceria com a Natália, ela organiza a feira, a gente organiza o conteúdo. Então, esse ano nós estamos esperando um número grande de pessoas nesse evento. Vamos ter mais de 40 expositores e quantos painéis? Uma média de 25 painéis e oficinas, com todas concomitantes, a partir da 1h30 até as 18h30. Depois nós teremos um desfile. E a gente está trazendo nesse painel nomes como Daisy Nunes, nós vamos ter um painel de influenciadoras. E falando sobre luxo e sustentabilidade, onde eles se conversam com a Aliclente, com a Pathy Leivas, a Paula Feijó, entre outros nomes. Então, a gente está trazendo muito conteúdo. O Banco de Tecidos também vem falar sobre atitudes sustentáveis. Eu acho que a gente vai trazer não só, a gente vai trazer cases e depoimentos mesmo de pessoas que têm empresas e trabalham com a sustentabilidade. E as atividades, elas têm vagas limitadas, né, com inscrição prévia. É isso aí. Como é que os interessados fazem para participar e ainda as inscrições são gratuitas, né? Sim, as inscrições são gratuitas e dá para acessar no Facebook, né, a BPW POA ou no Instagram, a BPW POA. Nós temos um link na bio e... E também tem vagas para os expositores, ainda que quiserem participar da feira. Ainda há vagas. Brick e bpw.gmail.com, para quem quiser participar. Curioso, muitas marcas aí hoje estão mudando, renascendo. Com um conceito eco... Eco fashion, vamos chamar de slow fashion, né? Coisa assim. Bom, pensando em alternativas mais conscientes, né? Eu vou fazer uma provocação para vocês aí, né? O mundo fashion, né? O universo, esse universo da beleza, principalmente esse mercado, ele está realmente preocupado com o meio ambiente, com a sustentabilidade? Ou, né, ela é só mais um negócio rentável? Mais um greenwashing, né? Que a gente fala. Isso é o que está sendo repensado, né? Na verdade, as grandes empresas, algumas, elas estão mais na moda da sustentabilidade do que realmente querendo ser sustentáveis. Mas nós, deste lado aqui, pequenos empreendedores ou associações, ONGs, já estamos fazendo um outro tipo de trabalho. A pressão é que faz a coisa acontecendo. Falando em beleza, até vou dar um exemplo. Nós temos um parceiro na amostra que é a Adesirios, que é uma empresa de cosméticos que trabalha com produtos sustentáveis. É aqui de cachoeirinha. Então, os pequenos, como a Natália falou, realmente eles têm essa preocupação com a sustentabilidade. Sim, até porque, né, os cosméticos, muitos incluem aí, né, metais pesados, né, petróleo, plástico, né? Exatamente. É um movimento que tem que, começou pelo pequeno, né, mas se a gente começar a levar essa informação para as pessoas e as pessoas cobrarem dessas grandes empresas, isso vai mudando. É um movimento lento, mas a gente faz a nossa parte. Já teve grandes mudanças, existiu o Fashion Revolution, se tratando de moda, que é um movimento internacional que a gente teve esse ano, tem todos os anos em Porto Alegre, com vários debates, e foi bem bacana, e está realmente transformando o penso em geral, assim. A gente pressiona os grandes e os grandes vão ter que fazer alguma coisa. Exatamente. Está ótimo. Gurias, parabéns por essa iniciativa aí, né? Vida longa, amostra, né? Lembrando, então, que ainda tem vagas aí para, né, quem quiser expor. O radar faz agora um rápido intervalo e já volta. Continuem ligados aqui na TVA. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E ouvir ela O olho azul da cor do mar No compasso que eu te arrasto e na rima que eu faço Só pra te tirar o sorriso, pensaria que é um abraço Diz pra mim o que eu devo fazer Pra eu te conquistar e passar a noite com você Mas eu preciso pra atenção do alô ganhar Eu vou chamar ela pro tempo e ficar Uau, uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau, uau Uau Uau, uau, uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau De tirar um sorriso, quem sabe, até um abraço Diz pra mim o que eu devo fazer Pra eu te contar, passar a noite com você E mais eu preciso pra atenção dela eu ganhar Chamar ela pro canto e ficar E mais eu preciso pra você Tá aí a Catales aqui no Radar E aí, gurizada, e essa pegada aí meio indie, meio surf music, misturando MPB Como é que vocês chegaram nessa sonoridade aí, ouvindo o quê? Pois é, foi uma evolução, a gente começou No princípio a gente tocava bastante cover de indie mesmo Mas no fim, depois de um ano tocando junto A gente não descobriu, mas diria Começou a tocar o que a gente realmente ouvia Bastante de MPB, surf music E saiu isso aí Vocês começaram aí, montaram a banda há pouco Ano passado, contem um pouquinho da trajetória de vocês É, então a gente montou a banda, foi ano passado, faz um ano mais ou menos E começou, na verdade, comigo e com o Lucas Nós éramos colegas na escola E sempre tocou junto nos projetos que tinha na escola Daí o Franz, meu primo A gente sempre tocou guitarra também Mas eu falava no baterista, né? Daí achamos o baterista no cursinho Ano passado, meu colega Vinícius E aí, como nossos estilos batiam bem A gente juntou todo mundo e formou a banda, assim, a partir daí Ruiz, e este nome aí, Catales Não está nos dicionários de língua portuguesa aí? É, exato Não é uma palavra já existente, né? A gente ficou num impasse por muito tempo, na verdade Para decidir uma palavra, escolher Que trouxesse a ideia que a gente queria para o público, né? Mas, no fim, a gente não achou essa palavra E a gente decidiu fazer esse neologismo aí, Catales E trazer um significado para ela Conforme a gente fosse tocando aí Vocês estão chegando aí na cena do Rock Alternativo, né? São uma banda independente, autoral Como é que está o espaço aí para vocês? Pois é, a gente acabou de fazer um EP Passou a metade desse ano aí na produção Lá no Estúdio Legato, com o Guilherme Schwerner E a gente ficou bem empenhado nesse EP até a metade do ano E essa próxima metade, de 2019 A gente quer fazer shows Está procurando bastante lugar A gente sabe que é difícil para a banda independente Mas a gente segue aí na luta E quais foram os desafios aí da produção desse EP? Posso falar? Para a banda independente, acho que talvez financiamento, né? Que tem que sair tudo do agente mesmo No resto, a composição saiu naturalmente, assim Mas é isso mesmo Vocês todos compõem? Como é que funciona? É, então, nesse EP, sim Cada um compôs uma música, mais ou menos Teve algumas letras que foram feitas Cada um, mais ou menos, na verdade Não compôs uma, como são cinco músicas, né? Tem músicas que compôs o Luca e o Vinícius Eu e o Franz, nós todos juntos A gente foi nesse resultado aí, junto mesmo E como é que o pessoal faz para ouvir aí O trabalho de vocês? Estão nas plataformas aí? Pois é, a Cataly está nas plataformas digitais No Spotify, no Apple Music A gente também tem um canal no YouTube Que a gente tem lá o EP pronto Completinho, num vídeo só E cada música separada também E é isso aí Tá, beleza, então O Radar de hoje vai ficando por aqui Tem reprise às oito e meia da noite E a gente encerra com mais uma dos caras Cataly Valeu a companhia Até amanhã Um, dois, três, a... Do passado à sombra E o Brasil Viva o presente E entopece a mente Que eu era Já não mais sou Andar rusquícios, porém Lembram o trauma Curam a dor Hoje a vida é colorida Cheia de luz e piscô Viva seja nosso lema Seja como for Hoje a vida é colorida Cheia de luz e piscô Viva seja nosso lema Seja como for Seja como for O passado é a sombra O vidro presente E entopece a mente Quem eu era Já não mais sou Andar rusquícios, porém Lembram o trauma Curam a dor E fazem sonhar E acreditar Hoje a vida é colorida Hoje a vida é colorida Cheia de luz e piscô Viva seja nosso lema Seja como for Hoje a vida é colorida Cheia de luz e piscô Viva seja nosso lema Seja como for 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 Seja como for